Sobrinhos e sobrinhas, a titia tá na área, de olho no vídeo, bora pra receita de hoje Eu adicionei 2 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina em temperatura ambiente 250 ml de leite morno, o leite precisa tá morno, não coloque leite quente e nem frio, tá bom? E 10 gramas de fermento biológico O leite morno faz com que ative a fermentação do nosso fermento, né? E aí a gente vai misturar bastante até os ingredientes dão uma leve dissolvida Já deixa aqui nos comentários, eu amo receita fácil pra você continuar recebendo as minhas receitas Não se esqueça, é muito importante Coloque meia colher de sopa de sal e 5 colheres de sopa de açúcar 5 colheres de sopa de leite em pó de sua preferência E 700 gramas de farinha de trigo sem fermento Coloque a farinha de trigo aos poucos, tá bom? E vai misturando com a sua espátula até chegar no ponto ideal Essa massa, você precisa colocar a farinha aos poucos pra ela não ficar tão seca A qualidade da sua farinha interfere nesse ponto final, tá bom? Então por favor, às vezes você não precisa colocar todos 700 gramas de farinha Apenas um pouco menos ou um pouco mais, tá bom? Então tenha paciência Vai adicionando a farinha aos poucos e misturando até chegar nesse ponto Depois que você não consegue mais mexer com a espátula Você vai colocar um pouco de farinha na sua mesa E sovar a nossa massa Esse processo ele leva mais ou menos uns 10 minutinhos Então vai colocando farinha pra massa não ficar grudando na sua mão E rasga a massa dessa maneira assim, tá bom? Esse é o ponto ideal da nossa massa Olha que belezura de massa Essa receita é muito gostosa, gente Vocês vão ficar de queixo caído Coloca lá no refratário, cobre com pano e deixa descansar por 20 minutos pra ela dobrar de tamanho Olha que maravilha de massa Lindinha, lindinha Bom, faça pequenas porções Como eu tenho uma balança aqui em casa, pra mim foi mais fácil Eu fiz porções de 100 gramas cada um Mas se você não tem, é só você cortar aí no olhômetro Partes iguais, tá bom? Que vai dar certo no final também Pra abrir essa massa é na mão mesmo Não precisa de rolo Vai amassando assim, enrolando E aí as pontas você coloca pra dentro Esconde ela e amassa do jeito que eu tô fazendo aí no vídeo Não tem segredo, gente, é muito fácil de fazer esse pãozinho Fora untada com farinha e óleo Coloque os nossos pãezinhos nessa forma do jeitinho que tá aí É, parece uns nenenzinhos, né? Tão bonitinho Cobre, deixa a massa descansando por 40 minutos Olha o tamanho que elas ficam Que maravilha de pãozinho Bisnaguinha maravilhosa Pincela aí um ovo inteiro pra dar aquela douradinha e ficar lindo, maravilhoso no final do vídeo E pronto, leva pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus por apenas 20 minutos É muito rápido, muito rápido O que demora mesmo é sovar o pão E esse é o resultado final dos nossos pãezinhos de leite em pó Maravilhoso Que você paga uma fortuna na padaria, na vendinha da esquina Pronto, você não vai mais precisar gastar dinheiro com isso Você pode fazer na sua casa E fica muito melhor, tá? Vou te avisar que fica muito melhor Que delícia Olha como ele fica lindo Ele fica muito macio Muito macio mesmo Vocês vão se surpreender Eu peço que vocês façam essa receita aí na casa de vocês Volte aqui nos comentários pra me dizer o que vocês acharam Combinado? Não esquece Deixa aqui a nota que esse maravilhoso pão merece Me segue lá nas redes sociais Eu tô no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok Receitas da Titia Oficial Não sai daqui sem compartilhar esse vídeo com todo mundo Isso me ajuda muito Compartilhar com toda a sua galera Tá bom? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!